Bolo Mousse de Chocolate Olá, eu sou a Neuza, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer bolo mousse de chocolate. É importante para que este bolo fique bastante úmido, que não deixem passar o tempo. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 250g de chocolate em tablet para culinária, partido em pedaços. 150g de manteiga 6 ovos 200g de açúcar 60g de farinha de trigo tipo 55 com fermento açúcar em pó para polvilhar Uma forma com ar removível com 26 cm de diâmetro, previamente untada com manteiga, forrada com papel vegetal e novamente untada com manteiga. Leve ao lume em banho-maria o chocolate e a manteiga. E, depois de tudo derretido, mexa muito bem e retire do lume. Coloque o chocolate numa tigela. Com uma vara de arames, mexa um pouco e misture muito bem o açúcar. Parta os ovos e adicione 2 ovos de cada vez ao chocolate. Mexa muito bem entre cada adição. Por fim, junte a farinha e mexa muito bem. Vê-te-o preparado na forma. Leve ao forno pré-aquecido nos 200ºC e deixe cozer durante 15 minutos. Caso queira o bolo um pouco mais cozido, deixe 20 minutos. Logo que o bolo esteja cozido por fora, retire-o. Podem comer este bolo quente ou frio, mas para desenformarem, convém que esteja frio. Por fim, polvilhe o bolo com açúcar em pó. Podem comer este bolo quente ou frio. E se quiserem, também podem acompanhar com uma bola gelada de nata ou baunilha. Não se esqueçam de deixar o like e subscrever o canal. Boa apetite! Claro que o bolo com apetite já está spoonindo. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.